E aí pessoal, beleza? 100% disponível. Você quer fazer alguém perder o interesse em você? Vamos lá, você quer fazer uma mulher perder o interesse em você? Ou um homem que seja? Todos os vídeos que eu faço, pessoal, se eu tô falando sobre mulheres, você mulher que assiste os vídeos, volte para o lado masculino, tá bom? Vamos lá, seja 100% disponível que você vai se dar mal. O que eu quero dizer? Qualquer tipo de relacionamento, aonde você está ali 100% disponível para a pessoa, o que eu estou dizendo? Não estou falando sobre joguinhos, ok? A pessoa manda uma mensagem para você, você já manda uma outra mensagem. Parece que você tá ali no celular assim, só esperando a pessoa mandar a mensagem para você responder. Parece que você não tem uma vida além da rede social. Então a pessoa tá ali, não dá alguns segundos, já vem uma resposta. Não tô falando que você tem que receber a mensagem da pessoa e demorar uma hora para responder, não é isso? Se você tem a possibilidade de responder naquele momento, legal, bacana. Mas o que eu tô querendo dizer, pessoal, são pessoas que estão ali 100% disponíveis. Sabe? Aquela pessoa que se importa muito. Ai, você já comeu? Você já bebeu? Você já almoçou? Bom dia, boa tarde, boa noite, tenha lindos sonhos, não esquece de tomar aguinha de madrugada. Sabe esse tipo de pessoa que, meu, é muito grudenta, muito grudenta, esses tipos de pessoas não é legal se relacionar. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu dou muita atenção, eu quero que a pessoa se sinta confortável. Então, você dar atenção é uma coisa, agora você ser emocionalmente carente é outra. E quando você fica muito em cima da pessoa ali, não tá dando brecha pra pessoa respirar, fica sufocando a pessoa, mostra que você é uma pessoa que cria muita expectativa, está sufocando. Aí entra naquele contexto, ai, o problema não é você, sou eu, ai, você é tão bonzinho, ai, você é tão legal, espero que você encontre uma pessoa bacana na sua vida, mas acho melhor nós terminarmos por aqui. Tá entendendo o lance de você ser bonzinho? Você tem que ser bom, mas não bonzinho, tem um significado diferente nisso. Então, as pessoas, elas têm que ter a vida delas. Tem gente que acha que pensa assim, ó, vou me relacionar com alguém, aquela pessoa vai ser a minha propriedade. Aquela pessoa não vai ser nada sua. Ela tem a vida dela, as responsabilidades dela, os problemas dela, os conflitos dela, e você entrou ali junto ali pra agregar valor, bendito agregar valor. Você tem que estar numa relação pra você ser luz, bênção na vida daquela pessoa. E aí você entra na relação pra ser mais um problema. Aí a mulher, na vez de ter um homem do lado dela, ela tem um filho. Às vezes ela nem casou, não quer nem ter filho. Aí o relacionamento que ela entra, ela acaba o quê? Tendo um bebezão pra cuidar. Tem que ficar tatrando na mamadeira, assim, ó. Aí vai confunhar, mexendo no meu cabelinho. É complicado o relacionamento assim, gente. Então, por isso que eu falo, toda vez que você, antes de você entrar num relacionamento, verifica se você tá bem com você mesmo. Se você realmente está preparado ou preparada pra entrar numa relação. Porque as coisas são complicadas. E pessoas que não estão preparadas emocionalmente, né? Pessoas que realmente já conseguiram resolver conflitos, traumas, situações, se perdoar. Pra conseguir realmente se dar a oportunidade de entrar em uma nova relação, vai dar problema. Eu vi o vídeo de uma moça aqui, que ela comentou que se era normal, né? O rapaz ser totalmente gente boa e ela não sentia atração. Daí a mulher falou que não era normal. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá tão acostumada com relacionamentos ruins que ela entra. Vou dar um exemplo de uma mulher que namora um cara que não liga muito. Não fica lá com esse negócio de conversinha afiada. Não fica dando muita atenção. Pisa na pessoa, saca? Então, o ser humano, ele gosta daquilo que ele não tem. Então, quando você é muito atencioso. Não tô falando que você não tem que ser. Coloca isso na sua cabeça. Quando você é muito atencioso. Você quer demonstrar muita atenção. Você tá sendo uma pessoa tão legal que perde o tesão. Perde aquele gosto de quero mais. E a pessoa acaba perdendo o interesse. Você quer ser tão interessante que você acaba se tornando desinteressante, entendeu? Então, a pessoa tem que ver algo em especial em você. Mas agora não ficar sufocando a pessoa. E aí, a moça tá tão acostumada com ficar correndo atrás dos relacionamentos que ela tem. Que ela fica naquela disputa. Não, mas... Nossa, por que ele faz isso comigo? Eu sou tão legal. Eu tenho que provar que ele está errado. E aí, acaba comendo na mão do cara. E o cara não tá nem aí. Você entendeu? Chama no final de semana pra dar um chunai. Depois, durante a semana, não manda mensagem. Nem liga. Responde quando quer. Visualiza, não responde. E a pessoa, quando ela não está emocionalmente preparada pra estar dentro desse tipo de relacionamento em uma relação dessa forma, ela acaba... Aquela coisa, eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa boa. E aí, quando aparece alguém ilegal, por tanto baque que essa pessoa toma de ter esses outros tipos de relacionamento, ela não tá acostumada tendo uma pessoa dando atenção, respondendo, estando presente, dando conforto, segurança. Mostrando que realmente ela é importante. Certo? Aí, quando aparece, essa pessoa não se curou desses traumas do passado. Aí, fala assim, nossa, não tô tão interessada nesse cara que é tão legal por conta disso. Então, por isso que eu falo, quando você termina uma relação, cure as feridas. Cure. Não tente entrar em uma nova relação com buracos que ficaram no relacionamento anterior. Que, às vezes, você vai trazer esses traumas pro relacionamento futuro com uma pessoa que não merecia passar por isso. Aguentar essa carga com você. E, às vezes, é a pessoa que, muitas das vezes, você fala assim, ai, Deus vai colocar uma pessoa boa na minha vida. E, às vezes, pode ser essa pessoa. Mas, por você não ter tratado esses traumas que você passou na sua vida, você acaba desperdiçando essas oportunidades. Eu sempre converso com um amigo, eu falo, meu, você tem que ficar atento às oportunidades. Pra negócios, pra network, conhecer pessoas. Em relacionamento, é a mesma coisa. O fato de você estar bem com você, não significa que você está fechado pra novas oportunidades. Deixa acontecer. Vai vivendo, vai conhecendo pessoas. E tá na mesma frequência, tá no mesmo objetivo ali. É uma pessoa completa dela mesma. Vamos tentar se conhecer. Vamos ver o que vai rolar. A questão de falar assim, ó, vamos ver no que vai dar. Aí já é errado. Mas você conhecer a pessoa, fala, vamos se conhecer. Vamos se conhecendo. Já é diferente. Não é aquela coisa, ah, dê o que der. Se der, deu. Se não der, já nem entre em relacionamento com pessoas que têm esse tipo de pensamento. Porque a probabilidade de fracassar, essa relação é muito grande, tá? Então, o que eu quero dizer pra você? Não fique querendo mudar quem você é. Não fique chateado com algumas coisas que acontecem na sua vida por você ser bom. Às vezes você acaba conhecendo pessoas que não estão preparadas pra receber, né? Uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente deu um valor. E aí você, por conta dessas frustrações, você não quer mais se relacionar. E aí você acaba conhecendo alguém bacana. E aí você não quer demonstrar essa pessoa boa que você é por conta dessas mágoas que você teve. Não faça isso. Mas trabalhe a sua mentalidade pra conseguir identificar quem merece a sua atenção e quem não merece a sua atenção. Né? A pessoa... Ah, tô mandando mensagem. A pessoa não me dá determinada atenção. Não fala comigo. Fala quando quer. Ou dá perdido no final de semana. Saca? Isso aí, com o tempo você vai aprendendo. Ah, tô conversando com a pessoa. A pessoa não dá tanta atenção, não dá continuidade na conversa. É só você que manda bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa nunca se dispõe a mandar mensagem pra você, perguntar como você está. Tudo depende de você fazer. Se eu não procurar, a outra pessoa não procura. Se eu não fazer isso, a outra pessoa não vai fazer. Então só vem ao reino, ao vosso nada. E quando você começa a identificar isso, e você... Não é questão de cobrar, mas você tá conversando. Eu estou dizendo pra quem já está numa relação, tá? Não tô falando pra você que tá conhecendo uma pessoa agora e já vier a ficar com essa cobrança. Isso aí eu mando mensagem, você não manda mensagem. Quando você não tem nada com a pessoa, cagueiante pra esse tipo de situação. Quer mandar mensagem, manda. Se não quer, que se dane. Agora, quando você já está num relacionamento, o relacionamento, ele se baseia em diálogo. Se não tem uma coisa legal, não tá legal isso que tá acontecendo, vamos conversar pra tentar resolver. Então, não fique demorando muito. Ah, se a outra pessoa não dispor, eu não vou falar nada. Não, faz a sua parte. Senta, converse, tenta resolver. E aí, mesmo conversando, você percebe que não está tendo nenhuma solução, não está havendo progresso nessas soluções pra o relacionamento se tornar um relacionamento melhor. Meu, finaliza o ciclo e dá um tempo pra você, pra você conseguir recomeçar uma outra relação com muito mais qualidade. Tá certo, gente? Então, não confunda. Conhecer pessoas e estar dentro de uma relação. Então, um outro problema muito grande que algumas pessoas cometem é estar conhecendo alguém, não ter nem nada sério com a outra pessoa e ficar cobrando as coisas. Então, você não é nem namorado. Namorada da pessoa já fica cobrando. Então, isso é ruim. Se já no início é assim, imagina quando entrar numa relação. Como que vai ser essa situação? Aquele peso que a pessoa vai estar carregando. Então, são muitas coisas que você tem que parar pra analisar pra não fazer cagada no início aí e estragar uma relação bacana que poderia ter acontecido, tá? Eu vou deixar o videozinho da... Eu não sei o nome dela, mas eu vou deixar o videozinho no final aqui pra vocês verem. Espero que vocês gostem aí. Valeu! Tchau! Tchau!